O governo entregou na noite de ontem a proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional. Vamos agora ao Palácio do Planalto falar com a repórter Selma Dias, ela traz ao vivo as informações pra gente. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você também, pra quem tá conosco. Olha, a Câmara dos Deputados realizou uma solenidade, uma cerimônia pra receber o texto dessa reforma. E o ministro da Secretaria-Geral aqui da Presidência, Jorge Oliveira, representou o governo e entregou a proposta de emenda à Constituição nas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A ideia é preservar ali os direitos dos servidores que já estão em exercício, mas rever algumas regras pra quem ainda vai ingressar nas carreiras. O ministro Jorge Oliveira disse que esse texto, essa proposta, ela traz efeitos positivos tanto pro Estado quanto para a população. Veja aí o que ele disse. A proposta, ela tem, por escopo inicial, preservar os atuais direitos dos servidores que estão em exercício nos seus cargos e, ao mesmo tempo, rever, diante da evolução do Estado, novas formas de provimento em cargo que possibilite um Estado mais moderno, mais enxuto, capaz de fazer frente a demandas sazonais sem gerar um impacto previdenciário. Olha, o concurso público continuará sendo a principal forma de ingresso, mas, além do conhecimento teórico, serão avaliadas também outras competências, em especial o desempenho. O regime jurídico único deixa de existir e haverá também estabilidade apenas para as carreiras de Estado que serão definidas posteriormente em lei. Vamos conhecer outros detalhes na reportagem de Manuela Castro. A reforma administrativa prevê mudanças no serviço público civil nos três poderes, para a União, Estados e Municípios. Por outro lado, mantém questões como a necessidade de concurso público para ingresso nas carreiras. O que muda é que passar no concurso não é a garantia do emprego. Os aprovados terão um período de experiência, com avaliação de desempenho e aptidão para atividade. Apenas os mais bem avaliados serão efetivados. A estabilidade existirá apenas em áreas essenciais ou típicas de Estado, que serão definidas por lei. A possibilidade de desligamento não será mais restrita à infração disciplinar e à sentença judicial. A sentença poderá ser de órgão colegiado e normas deverão definir os casos de demissão por mau desempenho da função. Férias superiores a 30 dias estão proibidas. As promoções por tempo de serviço e as licenças decorrentes de quinquênio também, exceto aquelas para capacitação. A última vez que uma mudança estrutural de gestão foi proposta no Brasil era em 1998. De lá para cá, o Estado brasileiro só cresceu e os mecanismos de gestão do Estado só deteriorado. Praticamente hoje não temos mecanismos de punição e recompensa, o que deixa o gestor público refém de regras que não fazem o menor sentido nos dias de hoje. Sem gestão não tem solução. A proposta da reforma administrativa não muda a vida de quem já está no serviço público. Ela é válida apenas para quem for admitido após a publicação da lei. Juízes, promotores, políticos e militares também não estão incluídos, porque eles seguem normas específicas das carreiras.